Pousava e repousava em meus braços Fugia pra longe de mim Voando pra não deixar rastros Algo me dizia que assim O vento tirou a borboleta do amor pra dançar Mas ela se esquiva, se move no ar Quando tentam pegar As asas multicor Brilhavam mais que o som do sol maior E a dor era menor Quando eu contemplava essa treta A vida encolou E o braço apontando pro céu Tô só Esperando voltar minha borboleta Eu gosto de te ver batendo asas voando Mas a melhor parte é te ver voltando Eu gosto de te ver batendo asas voando Mas a melhor parte é te ver voltando Você não sabe o quanto eu te amo, te amo Com esse efeito borboleta eu tô me acostumando Você não sabe o quanto eu te amo, te amo Com esse efeito borboleta eu tô me acostumando As asas multicor Brilhavam mais que o som do sol maior Minha dor era menor Quando eu contemplava essa treta Tua vida encolou E o braço apontando pro céu Tô só Esperando voltar minha borboleta Eu gosto de te ver batendo asas voando Eu gosto de te ver batendo asas voando Mas a melhor parte é te ver voltando Eu gosto de te ver batendo asas voando Mas a melhor parte é te ver voltando Você não sabe o quanto eu te amo, te amo Com esse efeito borboleta eu tô me acostumando Você não sabe o quanto eu te amo, te amo Com esse efeito borboleta eu tô me acostumando Ousado e repousado em meus braços